Os chão de vilas olham onde é que elas anulam a raio da arma. Não, eles sabiam que tem base ali. Elas têm base em todo lado. Então? Eu não concordo. Não vais dizer nada não? Quem é que anda aí a brincar com o carro? O carro não, com a moto. Então, caguei-o. É pá, pute a sério, isto foi mesmo estúpido. Então? O que é que foi isso? O que é que está bom na giro? Olha, eu estou a arrumar as coisas. Eu para sair do carro tenho que andar com o carro, sabes? Nem vou dizer não. É que isto não foi bug. Isto foi estupidez vossa. Olha, eu fui... Desculpa, desculpa, desculpa. Foi estupidez de quem? Isto não foi bug. Isto não foi bug nenhum. Já, não foi bug nenhum. Foi culpa minha, né? Estou a brincar com o carro. Se tu passas com o carro, tens que andar com o carro dentro da base. Eu acho que eu faço aqui. Ya, também vi se eu vou botar a fa...